E aí galera do canal Fogado em Climbing Games, estamos aqui em mais uma missão NCPD E ali, tá a polícia, mas o assalto tá acontecendo atrás deles Estamos chegando aqui perto Eita poxa O cara caiu ali Vai atropelado Chegando aqui perto do assalto Ali Vamos colocar aqui, não vou gastar nada E aí Próximo Alguma coisa a mais E eu acho que ele já é Só coletar aqui, jaqueta chega pra lá e conversa E trabalho concluído Muito rápido, essas missões de NCPD São ótimas aí pra poder Upar levels e ganhar uma grana Eu recomendo muito fazer elas Para poder dar continuidade no jogo Certo galera Valeu, até a próxima E aí galera do canal Fogado em Climbing Games Eu sou Roberto Silva Peço pra vocês que curtiram o vídeo Que deixem um like E se inscrevam no canal Para irmos melhorando o nosso conteúdo Esse canal é voltado para gameplay E vamos descobrindo dicas juntos Espero que tenham gostado Aí galera Fogado em Climbing Games O canal de jogos da nova geração O canal de jogos da nova geração